Ceará, teu time do coração, Alvinegro de Porangabuçu, a gente já sabe que o Rony é Fortaleza, então já existia essa rivalidade entre Rony e Fortaleza, Rafa e Ceará, inclusive existe isso, né? O Rony conseguiu jogar no Fortaleza e encerrou sua carreira lá, se eu não me engano. E o Rafa esteve bem próximo, agora recente, de vir atuar no Ceará. Por que que não deu certo, cara? É, não deu certo por causa da demora, né? Podemos dizer assim. E burocracias também. É, eu acho que na época eu fui... Assim, demoraram a me procurar, na verdade, né? Deixaram de última hora e de última hora as coisas, muitas das vezes, não funcionam. E foi assim que aconteceu, né? Vocês chegaram a conversar e negociar? Já chegamos, negociamos, assinei contrato, o Robson foi na minha casa com a diretoria e tudo, no outro dia eu estava no escritório dele, assinamos o contrato, e por diferença de horários, né? Precisava da liberação da Alemanha, da federação da Alemanha até vir para cá, não acabou não dando certo, não contactaram ninguém, meu empresário tentou, tentamos todos afirmar, infelizmente. Fim da janela, é isso? No último dia da janela aqui no Brasil, né? A gente tentou de tudo e não aconteceu. Já estava contrato, assinado, mas não conseguiu essa comunicação. Não, não deu certo. E aí ficou essa, não vou dizer assim, frustração, mas esse sentimento de que para você poderia ter sido o melhor desfecho de carreira, jogar na sua terra, porque você passou pouquíssimo tempo no futebol brasileiro, né? Vitória, Juventus, não jogou na sua terra aqui, Estado do Ceará, e jogar ainda mais no clube do seu coração poderia ser assim um fim de carreira marcante para você, né? Sem dúvida, seria assim, cereja do bolo. Jogar no Ceará, no time que eu sempre acompanhei, assim, de pequeno, até hoje acompanho. Durante a minha carreira acompanhava sempre, acompanho. E jogar no time que você torce, eu acho que, para mim, no final de carreira, assim, não teria sentimento melhor. Legal. E atualmente, cara, tu tem algum projeto lá na Alemanha, tem pós-futebol, né? Pós-carreira como profissional no futebol, o que é que tu tem feito lá? Não, então, faz uns dois, três anos, né, que eu ajudo um ex-jogador lá em uma escolinha de futebol, né? Eu tenho minha família, que eu cuido, eu tenho, quer dizer, eu sou embaixador de duas empresas, né? De material esportivo e de... que empresária é jogadores também, né? Então, é isso que eu pretendo fazer, trabalhar, assim, na escolinha de futebol, né? E estar no meio do futebol também, fazendo alguma função. E, Rafa, como é que foi essa decisão de parar de jogar, né? Assim, da tua aposentadoria, foi até uma surpresa há poucos dias, assim, pô, Rafa, já parou de jogar? Para mim, um dia desse, estava lá, futebol alemão no Borussia. Como é que foi esse momento, assim, que você percebeu? Foi uma questão mais física, de rendimento, ou você viu que já tinha um pós-carreira encaminhado e viu que era o momento mais preciso ali para parar? Foi, 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 eu considero assim, foi o meu desejo maior era jogar no Ceará, né? Jogar os últimos anos, os últimos meses, o que for. E depois que não deu certo, Bruno, eu falei, assim, não quero, sabe? Não quero, eu quero estar perto da família, eu quero estar nesse ambiente aqui, sabe? Jogar num Fortaleza, imagina, né? Praia, o clima, sabe? Que eu não tive essa oportunidade. E depois que não aconteceu, pra mim, eu tive proposta também de outros clubes aqui no Brasil, mas só contava um fora também, Turquia. Eu não, sabe? A minha cabeça estava tão voltada pra cá, tudo encaminhava pra dar certo, né? Que eu contava muito com essa oportunidade, mas, felizmente, não deu. E depois que não deu certo, eu falei, ah, não vou, não vou querer mais, eu vou devagar fazendo outras coisas, assim, né? Pra depois seguir normalmente. Rafa, tem algum projeto aqui no Brasil, aqui no Ceará? Não. Ou tá lá? Só lá, ainda não, mas tenho falado com muitas pessoas, assim, né? Inclusive em São Paulo, assim, pra ver se a gente constrói algum projeto. Beleza. Cara, fala um momento difícil da tua carreira, um momento delicado, assim, que você destaca pra gente. Pô, a queda com o Hertha, né? Junto com o meu irmão, assim, pra segunda divisão numa temporada, né? Foi doído. Até hoje, assim, foi doído o jogo em si, né? Que eu lembro que eu... No jogo eu machuquei e continuei jogando, assim. A dor não me incomodava, porque eu não queria que aquele momento acontecesse, né? Então, aconteceu e depois o pós também foi complicado, assim, os dias se passando e pensar que não ia mais jogar na capital da Alemanha, num clube como o Hertha. Com o meu irmão, né? Também não. E isso foi muito doído, assim, pra mim. Fala, maestros! Tudo tranquilo? Eu quero te convidar pra curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal pra acompanhar todos os episódios que já passaram por aqui. Vem com a gente o mundo do Maestros da Bola, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Fala, maestros! Se você gostou desse corte, então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like pra receber todas as informações e os episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola.